E ontem à noite, o acerbispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, celebrou a Missa dos Santos Olhos na Catedral de Nossa Senhora das Dores, de portas fechadas e sem a presença do público. A celebração durou cerca de 45 minutos e teve transmissão pela internet. Veja aí as imagens feitas e divulgadas pela própria Arquidiocese. Durante esta celebração, se abençoa o óleo dos enfermos e se consagra o óleo do Santo Crisma. Daí o fato da celebração também ser chamada de Missa do Crisma. E vamos ver agora algumas celebrações que acontecem já na Semana Santa. Temos aí as missas programadas para hoje, aliás, para dia 9, quinta-feira santa. Tem a missa da Ceia do Senhor às 4h30, tudo pela internet, tá bom, gente? E tem o Instagram, tem o Facebook da Arquidiocese de Teresina. Os fiéis podem acompanhar. No dia 10, na sexta-feira santa, tem a celebração da Paixão do Senhor. Não tem a tradicional procissão do Senhor morto, claro. Às 4h30 tem a celebração pela internet na sexta-feira santa. E no sábado santo, a solene vigília pascal, a partir das 4h30 da tarde, também pela internet. Esse ano não teremos o Ressuscita com Cristo, também tradicional evento da Igreja Católica dos últimos anos aqui em Teresina. Dia 12, portanto, domingo de ressurreição. Missa Solene de Páscoa, às 4h30, também com transmissão pela internet.